Música E salve menores de boas, aqui é o FGB e verão vocês mais um vídeo e bom aliança no canal Continuando aqui o nosso modo carreira com o time do Mônaco, temporada europeia no último vídeo A gente fez uma sequência tripla de jogos, onde a gente ganhou fora de casa Um jogo fora de casa contra o Montpellier, dois jogos pela liga francesa Um fora de casa e o outro dentro de casa e o outro a gente se classificou A gente passou pela fase de grupos da UEFA Champions League, beleza? Agora a gente vai ter mais três jogos pra fazer e aí a gente vai seguir aqui com o nosso calendário, fechou? Teve umas propostas aqui de treinador que eu recebi aqui, mas não vou responder Vou continuar do jeito que eu estou Aproveitar que é a liga francesa, vou dar uma mesclada nesse time aqui, pera aí Mônaco Ah não, esse é o time A ou o time B? Ah, esse aqui é o time A E esse aqui é o time B Aê Esse aqui é o time B Que eu quero utilizar do Mônaco, moleque Que eu quero colocar pra poder jogar Eu acho que é, não precisa Precisa mexer muita coisa Esse time aqui que eu quero testar Pra poder jogar na liga Deixa eu trocar aqui o Paquetá de lugar 69 65, isso Centroavante Médio de ligação, não, tá certinho, vamos lá Vamos lá Time misto pra poder jogar É um time A pra poder disputar a Champions e os outros campeonatos E o time B pra gente poder dar chance aos outros jogadores Na nossa liga francesa pra gente poder ter um elenco forte, beleza? Pra gente testar, aproveitar o nosso elenco, fechou? Então vamos lá Liga 1 com o Forama, Liga Francesa Vambora Vamos lá então Por enquanto isso aí fez camp Porque a minha fez camp deu ruim lá no No O Xplit, o programa que eu uso com o fez camp Pra poder gravar os vídeos Deu algum probleminha, então Tá ruim o bicho Mas enfim, vamos lá Vamos continuar aqui Porque o canal está numa lindeza sensacional, velho Vambora Mônaco e Saint-Étienne Pela liga francesa Vambora Talvez eu contrate alguns mais jogadores Mas eu estou muito meio em dúvida Boa bola pro Germain na cara do gol Vai passar Passou alguém, ficou na marcação Consegue o Lemar Cruzame Tô aqui de cabeça Gol Lucas Paquetá é gol do Mônaco Lucas Paquetá Resolvendo a parada pra nós Moleque Olha só O Germain tentou fazer a função do centro-avante Cruzamento na área Lucas Paquetá surge como outra opção Fazendo a boa pra nós Lucas Paquetá Aos oito minutos desse primeiro tempo Já abre um a zero aqui Pra começar a peleja E aí, olha a chance Jogada pela direita Bola batida Defendeu O goleiro do Mônaco Boa moleque Já fez a boa pra nós ali atrás Quando não é a zaga Que deu aquela cochiladinha Que deram espaço aí O goleirão Tem que fazer a boa, né Goleirãozão Tem que fazer a boa Geraldo Cruzamento Que vem bola pra área Nas costas da zaga A bola passa Olha o Pogba aí, hein, rapaz Olha o Pogba jogando pelo Santetiena Contra-ataque, hein Bola no Germain Já botou-lhe o pé E foi pra cima Conseguiu esticar a bola Cortou de lá Tentou bater na terceira Que ele cortou ali A zaga Fez o corte Bosquilha Cruzamento Que vem bola pra área Toca de cabeça O goleiro faz uma defesa Esplêndida Espetacular O goleiro do Santetien Bosquilha Boa bola Ajeitou Pra baixo O Lema pegou de primeira Ela passa com perigo Ela passa Tirou Tinta da trave Isso é louco Você tá brincando comigo Tirar de Hague Fabinho Boa bola Ajeitou Triangulação Tentou Passe Passe errado Ali no meio Da zaga E aí o juiz Termina o primeiro tempo O time Trabalhando bem a bola 1 a 0 1 a 0 Para o Mônaco Em cima do Santetien Por enquanto A gente tá jogando Suavezão Do fino Do fino Posse de bola Lá e cai Deu pra dar uns chutes No gol Pelo menos Mas vambora Depois eu quero testar Uns outros atacantes Começa o segundo tempo Aqui Vambora Vamos continuar 1 a 0 Mônaco Olha aí o Santetien Escapando pela esquerda Bem o zagueiro Não sei quem cortou Acho que foi o Mendy Ali Quer dizer Acho que foi o O Sid B Que cortou ali Lateral esquerdo Boa bola Boa bosquilha O goleirão ali Fez a Fez a parte dele Esticou pro Paquetá Ajeitou no meio Vai vir Fabiabouba O goleiro Fez uma defesa Sensacional Fez uma defesa Espetacular O goleirão Olha isso Ia meter no ângulo Essa velho Ia meter no ângulo Essa bola Ia meter no ângulo Mas enfim Bosquilha na bola Cruzamento Subiu de cabeça Toque no meio Toque de cabeça O goleiro defendeu Ajeitou Tocore de cabeça Malcute Levantamento Bola pro meio da área A zaga se recompõe Gemerson Sai joguindo Sai toque Sai joguindo Jorge Lucas Paquetá Boa bola Tirad Bosquilha Ajeitou Outra pedrada Bateu de ira O goleirão ainda desviou E foi pra linha de fundo E comemora o goleirão A escanteio Bosquilha de novo na bola Mais fechada Cruzamento Cabeçada No meio Ajeitou Tira A zaga Só que não consegue sair no contra-ataque Tenta achar o espaço Pra alguém bater pro gol Gemerson Tirad Tenta no meio da área Ajeitou Lucas Paquetá Girou Bateu Em cima Tirad A bomba Outra vez O goleiro faz a defesa Espetacular O goleiro do Saint-Etienne Olha isso Fora a jogadinha do Mônaco Primeira bola batida A segunda bola batida O goleiro Se esticou E fez a defesa Moleque Se esticou O goleirão E fez a defesa Saint-Etienne Mexeu no time Cruzamento Que vem bola pra área Toca ele cabeça no meio Mas a zaga dessa vez Tira e manda pela linha lateral É lateral Para o time do Mônaco Mas enfim Cruzamento Que vem bola pra área Toca ele cabeça Bola passa E tira a tinta Da trave Que isso O Brasil Que que é isso É tiro De meta Favorecendo a equipe Favorecendo o time do Mônaco Cochilou ali o time Cochilou Dá pra botar no Germain essa Esticou a bola Pro Arature Tentou no Germain Tá difícil de fazer gol Nesse goleiro Tá difícil Germain Boa bola Paquetá Germain de novo A bomba E outra defesa Do goleiro Sensacional Sensacional Goleiro Vou ter que mexer Pelo jeito Deixa eu ver Quem que eu posso Mexer aqui Pra dar um Um gás Melhor no time Como é que tá Todo mundo morrendo Nesse treco Testar o carrito Testar o carrito Deixa eu ver É mais por cansaço Testar o blue Beleza Lucas Paquetá Vou deixar Só vou mexer Esses dois Por conta De cansaço Mesmo Mas por conta De cansaço Senão Não ia mexer No time Mas enfim Vamos lá Bola na área Cabeçada O goleiro Defendeu Toque de cabeça Germão Não sei por que Que ele voltou Boa bola Pro Fabinho Esticou Espaço Defendeu Será que vai tomar gol Vai fazer um Na base do ole Cruzamento Que voadora A bola vai Quicando Quicando Achei que o goleiro Passa reto Nessa Mas enfim Pelo menos Pelo jeito Vai ser um a zero Toque de cabeça Blue Boa bola Esticada Cadê Quem vai jogar No meio Que passe Que isso É o bleou Que vai É o bleou Que vai Cruzamento Na linha de fundo É tiro de neto E tiro de meta Favorecendo A equipe Do Do Santetine É um a zero Um a zero Valeu Todo custo Valeu o combate Mas Um a zero Tá de bom tamanho Quem sabe o Germão Faz o segundo O goleiro pegou Vai terminar o jogo Vitória magrinha Magria Por um a zero Em casa Lucas Paquetá Aos oito Do primeiro tempo Faz um a zero Garante a Boa pra nós Lá Se manteve vivo Até o final E um a zero E um a zero Beleza O que é ele Um a zero É goleada Relatório do mês De novembro Seis partidas Seis vitórias E um empate E uma derrota Ah beleza Dois a zero Três a zero Três a zero Dois a um Cinco a zero Um a zero Só um gol sofrido Em todos esses jogos Aí Então vambora Confronto contra o Gin Jump Fora de casa Vamos que vamos então Confrontozinho Fora de casa Bora que bora Gin Jump Contra Monaco Vamos que vamos Os caras já vão vir pra cima Sabe que eu tô com o time misto Né mas 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 Não vou deixar de ir pra cima Busquei ele Arriscou Bateu Caraca bicho Os caras nem apelou não Ó lá Lemar Germain Estica a bola Estica a bola Boa bola Araturei Olha a chance Bateu pro gol 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 Do Monaco Esse time Esse time Fio Não tem vez Não tá tendo vez Cara Não tá tendo vez Saiu o nome do jogador Que fez o gol Torcida vai Eita Eita Nois Que fase Que fase Paquetá Jorge Esticou a bola pro Gerardi Tentou sair na marcação Ali velho Bosquilha Boa bola pro Germain Saiu sozinho Vai tocar na saída do goleiro Gol Germain É do Monaco Mano Vou dizer o que Vou dizer o que Duas bolas Um ataque 1x0 Segundo ataque 2x0 É uma coisa Que não dá pra entender 2x0 Para Tirardi Dança pra um lado Dança pro outro Vai pra cima Jorge Mira na área Cruzamento Voador Pela linha de fundo É tiro de meta Tiro de meta Favorecendo a equipe Olha aí o passe A bola roubada Conseguiu gerar o Germain Em vez de passar lá em cima Devolveu Lemar Segurou Bosquilha Achou o espaço Toque de cabeça O goleiro foi acompanhando Tirou essa com o olho Velho Tirou essa com os olhos Do goleirão Velho Corte É feito pelo Paquetá Agora é contra-ataque Agora mohou Deixar o Germain de novo Vai sair de novo Na cara do goleiro Gol Germain Germain Espetacular Germain Espetacular Velho Chegou na frente Na marcação Conseguiu tocar 3 a 0 2 gols de cobertura Deitando e rolando Deitando e rolando Olha ele lá Fundo vai disputar com o Mbappé De melhor jogador da Europa E aí eles vêm de novo Olha só que absurdo Eles vêm de novo Olha o quarto gol Defendeu A bola bateu na zaga Ajeitou Girou Boa bola De novo Germain Tentou driblar Olha a chance Tentou limpar A bomba do Bosquilha Gol Detonando Detonando Molecote 4 a 0 Vou falar o que Primeira vez Que ele acerta Um chute desse 4 a 0 Fora o baile 4 a 0 Fora o baile Fora de casa 43 Do primeiro tempo Você é louco Mais uma goleada E aí vem J-UMP Tira a zaga Termina o primeiro tempo Eu vou falar o que 4 a 0 Na moral Me respeita Respeita o Mônaco Respeita 4 a 0 Fora de casa Depois daquele 1 a 0 Que foi migueleiro Vem pra casa do J-UMP Bate no J-UMP 4 a 0 Aí ó Cruzamento Bola pra ar Toque de cabeça E o gol Não tem como O time tá detonando Que que é isso Você tá brincando Comigo Será o melhor time Da Europa E olha que eu Tô jogando Num modo Normal Acho que foi o normal Profissional Pra cima Isso é louco 5 a 0 Quando der Nós goleia mesmo Bosquilha Aqui dá pra tentar De longe Nossa Na hora que eu fui Bater Ali Na hora que eu fui Bater Na hora que eu fui Bater Na hora que eu fui Bater Travou A bola Foi no canto Um da linha de fundo Bola pra trás Cruzamento Olha só Porque viu Na hora que eu fui Bater Travado Jogada de linha de fundo Deu aquela sambadinha Cruzamento Cabeçada O goleiro me toma Um peru 6 a 0 Liderança total Olha o espaço Que ele tem pra jogar Germain Boa bola pro Tirad Olha o cruzamento 7 a 0 Gol Lemar é gol Do Monaco 7 a 0 Já ia tomar a bola Do cara Olha o Germain Olha o Germain Que meteu 3 Olha o Germain Dominou Bateu Jogou a direita Do goleiro Jogou a direita Do goleiro Filha da mãe Olha isso 7 a 0 Cruzamento Que vem bola pra Cabeçada Pro gol O goleiro Sensacional Olha a zaga Dormindo O primeiro chute A gol deles Pra fora E aí O GM Tentando fazer Alguma coisa Mas com essa Zaga Mas com essa Zaga Espetacular Ajeitou Mandou Germain Bosquilha Bomba Pro gol Vai tentando O GM Pelo menos Marcar um gol Mas não Vou deixar Não vou deixar Ajeitou Pra baixo Toque de calcanhar Espetacular Ajeitou Pra trás Fabinho Tem a chance Bateu Bola desviou Pela linha de fundo Escanteio Vamos lá Pelo menos 8 a 0 Cruzamento Direto A zaga Tirou Olha o Bosquilha Tentando Bater pro gol E agora Tenta sair o Jamp No contra-ataque Tem algum Possível Contra-ataque Gemerson Ajeitou Olha aí A velocidade Dos caras Que isso Bosquilha Esticou Bola Pro Germain Vai terminar O jogo Fabinho Tem a chance O espaço Meteu Pro gol E aí Vem o Jamp Tentando diminuir Sei lá Fazer um golzinho Pelo menos Não sair Zero No placar Toque Pra trás Cruzamento Toque de cabeça O goleiro Defendeu Apanhou De 7 a 0 Em casa Fio Apanhou De 7 a 0 Em casa Germain Cortou Bateu Pra fora E está Estabelecida A maior Boleada Da liga Francesa Até agora 7 a 0 7 a 0 Esse homem Aí Que vocês Estão vendo Nome dele Victor Germain 15 vitórias Vamos ver Se você consegue Levar as coisas De vitórias 14 vitórias Diretas 14 vitórias Diretas No No coisa Mas enfim Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau